Se eu pudesse eternizar a noite e não deixar o dia amanhecer Assim jamais meu bem iria embora pra não deixar a solidão me aborrecer Eu sei que amanhã por estas horas de novo estarei a padecer Quando entro nesse quarto sem meu bem eu sinto uma saudade maluca Mas quando é pra dormir nos braços dela Parece que a cama tem açúcar Os braços de alguém que a gente ama A vida é cor de rosa e perfumada No mundo não existe quem não chora Vivendo longe da pessoa amada Pertinho de quem amo tenho tudo Longe de quem amo não sou nada Quando entro nesse quarto sem meu bem Eu sinto uma saudade maluca Mas quando é pra dormir nos braços dela Parece que a cama tem açúcar